O vereador Goulart acaba de falar com relação a CT no papel, não só de multa, nesse tipo de fiscalização, mas na orientação. Eu estava vendo uma reportagem que mostra que no ano passado foram 60 mil multas somente por andar na contramão. Esse motorista que pega um carro e vai na contramão, precisa de mais educação para saber que aquela placa que está lá indica que ele não pode trafegar nesse outro sentido? Vereador, pena. Eu acho que nós temos uma dificuldade imensa de fiscalização, mas não é só no trânsito não. Você imagina nas questões ambientais, por exemplo, não cumprem lei na Amazônia. Tem um fiscal, mata o fiscal, acabou o problema, não tem... Então é uma grande dificuldade. Essa solução recente das câmeras com centrais monitorando, começa a aparecer uma solução. Porque, não é, eu concordo plenamente com o Goulart, precisamos acabar com a ideia de que tem que atingir o bolso para poder mudar a cabeça do motorista. Não é assim. Eu acho que tem que ter fiscalização, tem que ter conversa, um plano educativo, precisamos exigir mais para tirar as carteiras de motorista. Não é só aquele blá blá blá, acho que tem que ter coisas mais, que equipem melhor a pessoa que está ao volante. E, por último, eu tenho verdadeira dificuldade com esse sonho brasileiro do carro. Eu tenho dificuldade. É uma boa cerveja, uma bela mulher e carro. Eu acho que, se fosse um transporte coletivo, uma cerveja, uma bela mulher, eu acho que nós estaríamos avançando significativamente. Então, deixamos de lutar pelo transporte coletivo. A população, a cultura do brasileiro trabalha desmoralizando essa luta que tinha que ser de todos nós. E, mais ainda, para ser mais radical, que é o meu perfil, nós precisamos trabalhar a favor do pedestre. O meio de transporte do ser humano são os pés. Não tem calçada para pedestre andar. O que dirá os deficientes? Então, quer dizer, nós precisamos realmente, nessa parte de trânsito, locomoção, nós precisamos repensar. Fereador João Antônio. Eu vejo que a solução para o transporte na cidade de São Paulo significa investimento em transporte de massa e de qualidade. Porque não adianta a gente fazer, não adianta a administração fazer o que fez com os fretados. Dizer, não vai ter mais fretados na cidade de São Paulo. E qual a alternativa oferecida ao cidadão? Você pode andar insuportavelmente nos ônibus, caindo os pedaços, velhos, ou entram no metrô, que quando você... Uma estação depois, na linha leste-oeste, uma estação depois do metrô do Tatuapé, você já não consegue entrar no metrô às oito horas da manhã, às sete horas da manhã. Essa é a alternativa que oferece. Nós já falamos aqui, a cidade do México começou depois de nós, já está com quase 260 quilômetros de metrô. A cidade de São Paulo não chega a 70. Então, e o governo do estado faz muita propaganda e faz pouco metrô. Então, esse é um problema. O segundo, nós temos que tirar os carros pesados que passam por dentro de São Paulo, mas o destino, ou é Curitiba, ou é Belo Horizonte, ou é Rio de Janeiro, é Baixada Santista... O trecho sul do Rodoanel vai ajudar? Ah, esses trechos que estão sendo inaugurados, claro que vai ajudar, mas teria que fazer o Rodoanel no seu projeto original. O Rodoanel, não só alguns trechos do Rodoanel, né? Porque os carros que vêm da Dutra, que aliás é o maior corredor econômico do país, Rio de Janeiro, São Paulo, continuam desembocando, caindo na marginal do Tietê. Sentido Curitiba, sentido Baixada Santista, o corredor que liga duas grandes capitais, Belo Horizonte e São Paulo, Fernão Dias, continua desembocando, jogando tráfico na marginal do Tietê. Aliás, agora ela nem está passando nada, né? E o Tietê, e a marginal do Tietê, e a marginal do Tietê, agora com essa obra, não vai resolver absolutamente nada, porque você dá mais velocidade na marginal do Tietê, significa maior congestionamento nas artérias que serve ali a marginal do Tietê. Então você vai ter um monte de carro circulando com maior velocidade, entupindo as ruas transversais, as artérias que alimenta de tráfico a marginal do Tietê. É uma solução paliativa, não resolve e não vejo vontade política de investir em metrô de qualidade. E metrô de qualidade significa ser via Cidade de Redente, M Boimirim, Itaim Paulista, Campo Limpo de metrô, porque é aí que o povo vai dormir e de manhã levanta para vir trabalhar normalmente no centro da cidade. Vereadores, o assunto é amplo, nosso tempo está chegando ao fim, mas tem um espaço para as considerações finais, destaques finais. Se eu não falar da bicicleta, eu não consigo voltar ao gabinete, eu esqueci, eu falei de tantas coisas e não falei da bicicleta. Mas queria fazer, já que o meu tema aqui era tentar inverter essa coisa da cultura do automóvel, eu queria dizer que tem um professor saudiva, um cara que pensa essa coisa do trânsito, e ele desmoralizou completamente essa coisa do carro, da velocidade e tal, porque ele conseguiu medir, quer dizer, as carruagens no século XIX andavam a 19 km por hora. Agora nós com carros poçantes estamos andando a 15, então não existe vantagem nenhuma. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, vereador. Vereador Goulart. Nesse tema eu acabei com as coisas não falando, eu quero cumprimentar o governador de Cia Serra, que é um dos governantes que mais investiu em Rodoanel. Esse investimento da Marginal Tietê é de suma importância. O Rodoanel Leste será feito, vai dar continuidade, não vai haver paralisação, será inaugurado até o final do ano o Rodoanel Sul. Nós estamos brigando pelo acesso via aparelheiros, que nós também não aceitamos que passe por lá o Rodoanel, que a gente seja privado de ter o acesso a ele. Então é muito importante, as coisas acontecem lentamente devido ao tamanho do orçamento. A receita que volta do governo federal para São Paulo diante da arregadação é muito pequena, mas o Serra está de parabéns e o Portela também de tudo que está fazendo aí pelo ETRON. Muito obrigada, vereador. Vereador João Antônio. Eu só dizendo ao vereador Goulart, eu também acho que a Marginal Tietê pode ajudar em alguma coisa. Eu só disse que é paliativo, não vai resolver o problema do congestionamento na cidade de São Paulo. Mas alguns meses depois da inauguração nós vamos ver que ela vai estar saturada do mesmo jeito. Mas é um prazer enorme sempre vir aqui a esse programa democrático, ainda mais com colegas, com a sabedoria de Goulart e vereador Pena. Estou sempre à disposição para participar aqui com vocês, para que nós possamos fazer esse debate democrático e essa interação com aqueles que nos assistem na TV Câmara. Muito obrigada mais uma vez, vereadores. Obrigada também a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo, uma TV sempre a serviço da cidadania. TV Câmara São Paulo, uma TV Câmara São Paulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri